É indescritível. Realmente, eu acho que é o momento mais feliz da minha vida. Eu tô aqui pela minha pequena, tá comigo desde os dois anos de idade. É o melhor presente que já ganhei, que Deus colocou na minha vida. A minha primeira reação foi o susto. Eu descobri que eu ia ser mãe quando eu tinha 21 anos. Era o meu último ano da faculdade. E aí, falei que ia só. Bom, eu tava tentando engravidar há um ano e três meses, mais ou menos. E quando eu descobri, eu não acreditei muito pelo tempo que eu já vinha tentando. Eu já tinha, na verdade, perdido as esperanças. E fazia 20 dias, exatamente, que a gente tinha começado um tratamento diferenciado. A gente tinha inventários médicos. Acho que ninguém faria o exame nessa circunstância. Meu marido ainda falou assim, espera uns cinco dias, uns sete dias pra fazer o exame. Eu falei, não, eu não aguento, né? Não aguento tanto tempo. Não foi com pouco sacrifício que chegamos até aqui. Mas, graças a Deus, com o nosso empenho deu tudo certo. Uma menininha aqui é uma troca de gentilezas, digamos assim. É uma troca de carinho e amor. E eu me sinto muito idealizada. Ela preenchia o espaço que estava vazio em minha vida. E foi completamente o contrário. Porque eu acho que eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse a minha filha. Com ela veio também todas as coisas que eu tenho, né? A minha carreira, o esforço de ser uma pessoa melhor na vida. Todas as coisas que eu construí, todas as coisas que eu tenho, não são por mim, são por ela. A diferença que isso faz e na nossa contribuição pro mundo. Os filhos da gente são as coisas, as melhores contribuições que a gente pode dar pro mundo. É quando a gente renasce, a esperança que a gente tem de ver as coisas melhor, de querer um mundo melhor, de deixar coisas mais bonitas pra eles. Que ela me compense esse trabalho, formando assim. E pedir a Deus que tudo continue certinho como está. Só isso. Essa aqui é a Gabi. E é muito legal a gente saber que a gente tem um melhor amigo, né? A Gabi é a minha melhor amiga na vida. Então isso é sempre muito legal a gente saber. Que tem uma pessoa que depende de você, mas que também te completa, que te transforma, que está ao seu lado pra sempre. Esse aqui é o meu toco. A Nina está com 22 anos. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele nos reservou. Essa é a Belinha. Essa que completou sete aninhos no mês passado. É o melhor presente que já ganhei. Eu nem sei mais o que falar. Na verdade, não sei se você é mãe de um menino ou de uma menina ainda, né? Vai demorar acho que uns dois meses pra eu saber. Então eu não tenho foto, né? Do meu filho ou filha, né? Mas eu tenho o primeiro momento em que eu descobri que ele fazia parte da minha vida. Que é o exame, né? Que eu contei pra vocês que foi quando eu fiquei sabendo que estava grato. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que eu... Eu já amo essa criança. 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 Obrigado.